A Unimotos pensa em você em todo momento, para os seus dias de folga tem esse quadriciclo adulto aqui ó, por apenas R$ 11.500, tem também os infantis a R$ 5.000, tem também para o seu dia a dia as bicicletas elétricas, é esse modelo da Souza Bike por apenas R$ 3.000, ainda você parcela em até 12 vezes, tem também a Ecoful por R$ 5.500, você também parcela e para a gente encerrar, para a criançada tem a Mini Cross por R$ 5.500, Luiz Pereira Barreto 353, estou falando da Unimotos, faz negócio aqui. E aí